Hoje eu tenho uma receita deliciosa para compartilhar com vocês. Vamos preparar essas coxas de frango que ficam simplesmente maravilhosas e com um sabor incrível. Comece colocando em uma assadeira duas cebolas cortadas em rodelas. Vamos espalhar essas cebolas sobre a nossa assadeira dessa maneira. Essas coxas de frango aceboladas ficam simplesmente incríveis. Tenho certeza que todos no final irão te pedir a receita. Vamos colocar em seguida quatro batatas cortadas desse jeito. Acrescente sobre as cebolas e vai espalhando tudo muito bem sobre elas. Caso tenha algum ingrediente que você não goste, não precisa acrescentar. Acrescente aqueles que você mais gosta. Tempere essas batatas e as cebolas com um pouco de sal por cima. Nós iremos colocar em seguida também pimenta do reino a gosto. E vamos acrescentar as coxas de frango por cima. Para essa minha receita estou utilizando 12 coxas de frango cortadas. E vamos preparar um molho também para colocar por cima. Eu adicionei um recipiente à parte mais ou menos 20 ml de azeite de oliva. Coloco também 10 ml de leite, 2 colheres de extrato de tomate. E vou temperar com 1 colher de chá de sal, 1 de pimenta do reino e 3 colheres de chá de páprica doce. Vamos acrescentar e misturar tudo isso muito bem. E me diz se você está gostando da nossa receita de hoje. E o que você acrescentaria para deixá-la ainda mais saborosa. Depois de misturar bem o nosso molho para acrescentar no frango, já estará pronto. Basta acrescentar sobre as coxas de frango e espalhar tudo muito bem com o auxílio de um pincel. Enquanto isso, me diga de qual cidade você está assistindo o nosso vídeo de hoje. Para assim eu te cumprimentar e te mandar um abraço super especial. Sua audiência é muito importante para nós. Queremos também ouvir a sua opinião sobre as nossas receitas. Deixe aqui nos comentários a frase Eu amo receitas fáceis. Pois assim, nós iremos trazer cada vez mais receitas desse tipo para vocês. Antes de levar ao forno, cubra com papel alumínio e leve ao forno a 180 graus de 25 a 30 minutos. Fazendo assim, a nossa receitinha de hoje estará pronta para ser servida. Eu recomendo muito que você tenha de fazer essa receita na casa de vocês para o almoço ou jantar. Vai combinar muito bem e todos irão te pedir a receita. Depois que fiz aqui em casa, sempre volto a fazer novamente de tão deliciosa que fica. Se você tem alguma receita especial e gostaria que a gente fizesse, deixe aqui nos comentários também. Assim que possível, iremos trazer para vocês. Deixe aquela nota de 0 a 10 para esse vídeo de hoje. O frango e as batatas combinam muito bem e ficam muito suculentas nessa receita. Eu espero muito que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like e marque um amigo para fazer para você também. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até mais!